O governador republicano do Texas assinou uma lei que permite o porte de armas em público, sem respectiva licença, a última de uma série de medidas que expandem este tipo de direitos nos estados conservadores norte-americanos. A lei, que entra em vigor a 1 de setembro, foi aprovada em maio pelo Senado e Câmara dos Representantes Locais dominados pelos republicanos no Estado do Sul. A legislação permite que qualquer pessoa a partir dos 21 anos, inclusive, e que não esteja proibida de possuir uma arma, possa andar com esta em público, sem ser necessária qualquer licença. A entrada em vigor está prevista para 1 de setembro. No projeto de lei considera-se que as Constituições dos Estados Unidos e do Texas permitem aos cidadãos transportar uma arma de fogo e que, por conseguinte, deveria haver menos obstáculos. O governador, Greg Abbott, planeia presidir hoje a uma cerimónia que marque esta promulgação. O republicano tinha indicado que assinaria o projeto de lei se este passasse em ambas as câmaras, mas os opositores, particularmente os democratas no Texas e em todo o país, argumentaram que regras mais brandas em matéria de armas iriam gerar mais violência. Em particular, apontaram o tiroteiro na capital do Texas, Austin, que resultou num morto e 13 feridos na semana passada, bem como um num supermercado em El Paso em 2019, que causou a morte a 22 pessoas, ferindo ainda mais 23. A legisladora democrata eleita pelo Texas na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Verónica Escobar, disse que Abbott tinha optado por trair as vítimas de violência armada, ao assinar a lei, apesar do forte apoio à legislação para prevenir a violência armada, os republicanos, liderados por um governador cubarde, estão mais interessados em obter a atenção do lobby, das armas do que em prevenir a violência armada e honrar as vítimas e sobreviventes em El Paso e em todo o Texas, escreveu na rede social Twitter. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto